Perfumão, lançamento de uma linha maravilhosa da Natura. Hoje eu trouxe todas as minhas percepções pra vocês do essencial Palo Santo Feminino. Oi gente, tudo bem? Tava muito ansiosa pra trazer essa resenha, contar pra vocês todas as minhas opiniões sobre o super lançamento da linha essencial da Natura, o Palo Santo. Um perfume que eu criei grandes expectativas e já adianto pra vocês que ele me surpreendeu. Ele não se parece em nada com o que eu imaginei, mas mesmo assim eu gostei muito porque ele me surpreendeu e de uma forma muito positiva. É uma fragrância da linha essencial de 100ml, assim como todos da linha. Ele tem a classificação de um Del Parfum, ou seja, ele é na concentração Eau de Parfum, que é uma alta concentração de essências. E a Natura classifica ele como um amadeirado intenso. Como vocês podem ver aqui, a Natura sempre tem essa classificação e ele veio com as três bolinhas preenchidas, ou seja, ele é um perfume com a classificação intensa. E eu vou contando pra vocês se eu concordo, como ele evoluiu ao longo da resenha. Vou mostrar o frasco que tá lindíssimo e segue essa mesma cor da caixa, que é um marrom bem escuro, que eu achei super bonito, achei a cor muito elegante. A Natura, como sempre, manda pra gente, né, o cartucho dentro, de proteção do perfume. É um frasco lindíssimo, olha essa cor, gente, que coisa chique. Passa uma ideia de perfume luxuoso, de perfume poderoso, e é exatamente isso que esse perfume é. Palo Santo é uma madeira muito comum na América do Sul, e eu descobri, pesquisando a respeito, que é uma das madeiras mais perfumadas, e essa madeira tem diversos benefícios. É uma madeira muito utilizada pra incenso, as pessoas costumam queimar a madeira de Palo Santo, devido ao perfume, pra usar como incenso, e dizem que atrai boas energias, que purifica o ambiente. O óleo essencial de Palo Santo é usado pra auxiliar no tratamento da ansiedade, então tem diversos benefícios, eu achei super interessante, e eu acho muito bacana como a Natura explora esses ingredientes, e traz todas essas novidades, essas riquezas pra gente nos perfumes. Eu vou contar pra vocês como que a Natura apresenta aqui pra gente, e aqui diz o seguinte, Uma fragrância intensa e exuberante, que traz o Palo Santo, uma das madeiras mais perfumadas do mundo, usada como incenso natural para atrair prosperidade e abrir caminhos. Em uma combinação inédita com a força e o calor amendoado do fascinante Kumaru, o Kumaru é a fava tonka, tesouro da Amazônia, envolto por especiarias e notas florais de jasmim e flor de laranjeira. Então a Natura apresenta pra gente as principais notas desse perfume, e esse perfume, já adianto pra vocês, sabe aquela fragrância que eu sempre comento aqui, que eu gosto muito quando eu sinto a evolução do perfume? É exatamente o que essa fragrância apresenta, ele tem uma evolução maravilhosa, e a gente consegue sentir cada fase dessa evolução, as notas, então eu achei uma experiência olfativa maravilhosa o Essencial Palo Santo. E é claro que esse super lançamento veio da loja da Lígia, que é a minha consultora Natura. A Lígia tem um espaço digital lá no site da Natura, o espaço da consultora, e ela sempre libera cupons de descontos muito especiais. Ela também tem uma loja super completa no Shopee, eu deixo pra vocês na descrição do vídeo, todos os contatos da Lígia, pra que vocês possam conhecer o trabalho dela. E lá no espaço digital da Natura, hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, o Essencial Palo Santo, ele veio com preço promocional de lançamento, é uma fragrância que tem um preço cheio de R$196, mas a Natura tá sempre fazendo promoções maravilhosas, e ele foi lançado no preço promocional de R$124,90, e sabe quanto que a Lígia tá dando de desconto lá no espaço dela? Pois é, gente, 25% de desconto, geralmente é essa porcentagem de desconto de 25% que a Lígia oferece pra gente, é sensacional. Eu vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixado, o cupom que tá válido hoje lá no espaço dela, que tá válido esse mês, sempre muda, mas como eu disse, tem todos os contatos dela, qualquer dúvida é só entrar em contato, porque ela tem um atendimento maravilhoso, além do melhor preço, do melhor desconto, ela tem um atendimento incrível. E esse perfume, gente, como eu disse, ele tem uma evolução deliciosa, e eu vou aplicar pra poder sentir com vocês, porque eu já tô ansiosa pra aplicar, pra contar todas as minhas percepções. Ele tem uma abertura fresca, eu sinto que ele tem essa mistura floral, do jasmin, da flor de laranjeira, me traz até uma sensação levemente verde, aquele toquezinho verde que a flor de laranjeira tem, mas é algo muito sutil, e as especiarias que estão presentes aqui, a Natura não diz pra gente quais são as especiarias, mas eu acredito que seja um toque de pimenta, uma pimenta até sutil, dá um leve ardidinho no nariz, mas é algo que traz até frescor, sabe? É algo sutil, que é nos primeiros segundos, e já vai passando, já vai se acalmando, vai ficando essa floralidade, essa sensação ajasminada, com o toque da flor de laranjeira, mas é algo sutil também, não acho que a floralidade, pelo menos na minha percepção, seja o grande destaque do Palo Santo, porque ele vai assentando na pele, igual agora, ele já tá com essas flores, com esse toque levemente verdinho, muito gostoso, que eu sinto aqui nessa fragrância, e à medida que ele vai evoluindo, que ele vai pras notas de corpo, que a gente vai sentindo as notas de base, se apresentando, vem à tona o Kumaru, que é a fava tonka, e na minha pele, esse perfume ficou cremoso, adocicado, mas um adocicado na medida, um adocicado, que puxa pra um perfume poderoso, sensual, marcante, mas é um sensual comedido, não é um perfume muito expansivo, que vai na sua frente, que vai invadir o ambiente, vai incomodar o olfato alheio, não é isso, ele vai assentando, e ele vai encorpando, ele vai ficando cremoso, ele vai ficando macio, ele vai ficando com esse toque aveludado, e com bastante fava tonka, a fava tonka, na minha percepção, é o grande destaque, tá Ju, mas o nome dele é Palo Santo, Palo Santo é uma madeira, e cadê a madeira que você não mencionou ainda? Pois é, essa abertura que eu sinto, com essa floralidade fresca, com esse toque das especiarias, que a Natura não menciona pra gente, mas eu sinto como se fosse uma pimenta levinha, eu sinto que ele tem esse toque amadeirado, mas é um amadeirado sutil, na minha pele, o destaque pra essa fragrância, não fica do amadeirado, infelizmente eu não conheço, o cheiro da madeira Palo Santo, já fiquei super curiosa, pra poder conhecer, mas eu não sei exatamente, nunca senti esse cheiro separadamente, mas eu me baseio, pela característica amadeirada, a gente sente sim, que tem uma base marcante, cremosa, muito provavelmente, as madeiras estão trabalhadas aqui, de forma que reforçam essa cremosidade, essa base marcante pro perfume, mas o amadeirado, na minha percepção, não é o destaque, pra mim, é essa fava tonka, com essa cremosidade, esse adocicado maravilhoso, que vem da fava tonka, e assim que ele assenta na minha pele, que ele vai ficando cremoso, que ele vai encorpando, ele me trouxe à memória, um perfume que a Natura tem, que eu gosto bastante, não estou dizendo pra vocês, que ele é uma cópia, mas a fava tonka, que está presente aqui, eu sinto nesse outro perfume, já vou contar pra vocês, e é o Biografia Assinatura, eu acho que quem gosta, do Biografia Assinatura, tem tudo pra gostar, do Palo Santo, apesar deles serem bem diferentes, mas a mesma fava tonka, a mesma cremosidade, que eu sinto nesse perfume, eu sinto nesse aqui, e à medida que o Palo Santo, vai evoluindo, eu sinto que essa fava tonka, se aproxima ainda mais, o Assinatura, tem várias diferenças, ele já abre mais doce, mais cremoso, esse aqui, como eu disse, tem esse toque especiado, só que a cremosidade, me lembrou bastante, pode ser que você vá conhecer, e vá dizer, não Ju, achei nada a ver, mas percepções, nós sabemos que são únicas, e essa nuance, cremosa da fava tonka, me lembrou demais, não tinha como fazer, a resenha do Palo Santo, pra vocês, e não mencionar, essa semelhança, porque eu sinto, se você tem os dois, aí na sua casa, o Assinatura, e o Palo Santo, testa, depois você me conta, se você sentiu, alguma proximidade, entre eles, e se você ama perfumes, os perfumes nacionais, a Natura, gosta de ficar, por dentro das novidades, se inscreva no canal, aqui embaixo, no botão inscrever-se, ativa o sininho, assim sempre, quando tiver novidade, aqui no canal, o YouTube vai te avisar, e também, deixa seu joinha, e eu sei que vocês, vão me perguntar, tá Ju, você disse da evolução, mencionou pra gente, as notas, mas quais são os destaques, na sua percepção, agora ele já assentou, na minha pele, e esse destaque, fica, pra essa nota, de fava tonka, pra essa cremosidade, esse leve toque, amadeirado, na base, ele tem um conforto, muito provavelmente, ele tem o almíscara, aqui, envolvendo essas notas, trazendo um conforto, mas o grande destaque, é esse adocicado, e essa cremosidade, mas não se enganem, não é um adocicado, enjoativo, mas claro, eu não indico, pra pessoas que não gostam, de perfumes doces, darem blind, nesse perfume, nunca indico, pra vocês comprarem, um perfume no blind, mas ele tem, um adocicado, perceptível sim, então, se você não gosta, o ideal é que você conheça, antes de adquirir, mas ele é um perfume, que eu acho que vai agradar, muitas pessoas, porque ele é equilibrado, ele é adocicado, na medida certa, cremoso, na medida certa, uma fragrância, muito agradável, na minha pele, vamos falar de performance, que eu sei que vocês amam, na minha pele, ele deu um show, de fixação, ele fixou, uma média de 8 horas, na minha pele, grudou na roupa, ele teve uma projeção, bem legal também, na primeira hora, ele aparece mais, faz aquela nuvem perfumada, a volta, gruda na roupa, o fato de grudar na roupa, também, já ajuda demais, a fixação, as pessoas em volta, sentirem o seu perfume, e essa fixação, de 8 horas, me conquistou, muito, e Ju, você disse que ele é cremoso, que ele é adocicado, mas ele tem versatilidade? E sim, na minha percepção, para o meu gosto, ele tem versatilidade, é um perfume, que eu acho, que dá para ser usado, em várias situações, em várias ocasiões, em várias temperaturas, só não arriscaria, só não é um perfume, que para o meu gosto, eu usaria, em um dia muito quente, porque como ele tem, essa cremosidade, essa sensação, até levemente quente, esse amendoado, que vem da fava tonka, ele é um perfume, que no calor, ele pode desandar, então ele pode, te incomodar, e outro ponto, que eu tenho que mencionar, com vocês, não exagerem, nas borrifadas, claro, que o perfume é seu, você vai usar, da forma como se sente bem, confortável, mas quando ele chegar, não vai descendo o dedo, no borrifador, vai experimentando, experimenta, umas três borrifadas, quatro, vai aumentando, de acordo com o seu gosto, porque apesar de não ser, um perfume muito explosivo, ele projeta bem, então você vai ficar, sentindo o perfume projetar, ele é um perfume, que faz essa névoa, à sua volta, então ele não vai, passar despercebido, e o cheiro dele, é bem marcante, então para não correr o risco, para você já não chegar, exagerando, vai conhecendo a fragrância, vai vendo, como ele vai ficando, mais confortável, aí na sua pele, e outra coisa, que eu sei, que vocês vão me perguntar, Ju, ele lembra, algum irmãozinho, da linha essencial, não, ele é diferente, de todos, eu tenho todos os perfumes, da linha essencial, da linha feminina, e ele não me lembrou, nenhum, apenas essa nuance, da Favatonca, que tem no Biografia Assinatura, eu senti aqui, no Palo Santo, mas é apenas isso, como eu disse, eles não são iguais, só acho, que quem gosta de um, tem tudo, para curtir o outro, ele é um perfume marcante, na medida certa, cremoso, tem essa sensação, levemente quente, um perfume mais sedutor, um perfume, que combina bastante, com a noite, para você sair, para você ir, numa ocasião, até mesmo casual, durante a noite, eu acho que ele combina bastante, é uma fragrância, que apesar de ter versatilidade, eu vou preferir usar, entre outono, inverno, até na primavera, verão, eu acho que não vai ser, uma estação, que eu vou me jogar, tanto nele, mas fica aí, a seu critério, depende da sua percepção, do seu gosto, estou dizendo para vocês, a forma como eu, vou preferir usar, você gostou? Tenho certeza, que vocês vão pensar, mas você gostou? Gostei, eu imaginei, quando eu fiquei sabendo, que seria o essencial, palo santo, eu imaginei, que ele viria, um perfume, muito amadeirado, e quando eu vi, a cor da caixa, do frasco, eu falei, vai ser um amadeirado, daquele amadeirado, fechado, dark, aquele perfume, pá, expansivo, que vai chegar, chegando, e não, ele veio com doçura, com cremosidade, carregando até mesmo versatilidade, e isso me surpreendeu bastante, eu acho que pessoas que gostam dessa proposta amendoada, cremosa, adocicada, com essa base amadeirada, aveludada, tendem a gostar do essencial, palo santo, tem uma fragrância diferenciada, muito gostosa, chegou com a sua personalidade, para poder fazer parte da linha essencial, eu acho que essa fragrância, não vai ficar muito tempo em linha, eu acredito que deva ser uma edição limitada, então se você ficou aí na querência, não perde tempo, garanta o seu, porque eu acho que ele não fica muito tempo, vamos ver, pela proposta, eu acho que a natura não deve deixar muito tempo, mas graças a Deus, a natura de vez em quando, traz as fragrâncias, novamente, mas a gente nunca sabe quando também traz, então a hora de garantir, é agora, se você gostou, se joga, se curte a proposta, você tem tudo para gostar, do palo santo, e eu quero saber de você, se você já conheceu o essencial palo santo, quais são as suas opiniões, as suas percepções, como ele se comportou na sua pele, se você ainda não conheceu, se está na querência, se ele está aí na lista de querências, eu quero saber também, deixa nos comentários, que eu vou amar bater esse papo com vocês, e é isso gente, essa foi a minha resenha, do essencial palo santo feminino, da natura, espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo,